E atenção estudantes, o Ministério da Educação prorrogou o prazo para a renegociação de dívidas com o FIES. Vamos ao Rio de Janeiro, Alessandra Lago tem outras informações pra gente. Olá Alessandra, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia. Pois é, previsto pra terminar ontem, o prazo para o estudante pedir a renegociação da dívida com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foi prorrogado para o dia 10 de outubro, de acordo com uma portaria publicada hoje no Diário Oficial da União. Segundo o MEC, são mais de 500 mil alunos que estão com os pagamentos atrasados, um total de 11 bilhões e 200 milhões de reais. A dívida poderá ser parcelada em, no mínimo, 48 meses. Até abril, o último pagamento tinha que ser feito de uma vez só. Os devedores devem procurar a instituição bancária com qual o contrato foi assinado. Valor da parcela que vai resultar da negociação não poderá ser inferior a 200 reais. E ainda há parcela de entrada de 10% da dívida, ou mil reais, que tiver o maior valor. Só pode impedir a renegociação, Renata, os estudantes que assinaram os contratos até o segundo semestre de 2017, com parcelas atrasadas em, no mínimo, 90 dias e que não estejam na justiça. Voltamos contigo. Obrigada, Alessandra, pelas informações.